Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Era manhã depois de uma noite linda e madura com Ira e eles tomaram café da manhã juntos. Depois desse café da manhã, Ira quer ir para seu quarto descansar e se livrar do cansaço. Ira aceita o pedido de Ira e Ira sai do lado do filho e vai para o quarto ponto sentado na sala. Ira pensa nos bons e bons momentos que teve com Ira e se esforça para construir um belo futuro com ele. Assim como Ira estava pensando sobre isso, ela de repente sentiu tontura e seu estômago começou a ficar enjoado. Porque você acha que o motivo dessa tontura e náusea em Ira? Você acha que Ira engravidou depois da bela noite e noites românticas com Orum? Você acha que Ira está grávida? O que você acha que é a causa dessa tontura? Conforme a tontura continua, ele de repente começa a sentir náuseas. Nesse exato momento, ele ficou curioso sobre Ira e fomos até a sala para vê-lo? Nesse momento, Orum chega até Ira e olha para Ira, seu filho rapidamente se aproxima de Ira e segura as mãos de Ira. Você tem algo para ver o que aconteceu, Sukakira, e lembrá-los da noite em que viveram. Ira diz que estou bem, não se preocupe, não tenho nada. Ao olhar para a Ira dela, ainda fica tranquila, você está cansada e chateada. Suspeitamos que Orumira estava grávida. Você acha que Ira está grávida ou se vai ir? Você passou por algo? Dormimos com essa pergunta todas as noites e acordamos com essa pergunta. O que vai acontecer nos episódios? Nosso casal vai ter um filho ou engravidar? Assista aos episódios, comente sobre nós, Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de curtir seus vídeos. Com Ira Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ira e no Sá são escravos e se divertem muito juntos. No Sá foge do aluguel levando-o ali com ele e quer que Ira o encontre. Ira entra em ação para encontrar No Sá e ali e se esforça para entender e aprender o jogo que eles jogam juntos. Assim que Ira liga para No Sá, ela está na sala e está muito zangada e tem uma entrevista de emprego na sala. Mas essa entrevista de emprego não resulta em um resultado positivo. O Maduro sai rapidamente da sala e procura em todos os lugares para encontrar Ira. Enquanto isso, Oran chega à sala onde Ira e No Sá estão, mas Oran vê que Ira está com os olhos vendados e começa a ficar na frente dele. Nesse interim, Ira olha para ele e como Ira está com os olhos vendados, ele não consegue ver Oran a princípio e começa a se aproximar de seu filho. Ira acidentalmente toca o adulto e toca seu rosto com os lábios. A princípio, ele não consegue entender o que está acontecendo e espera diante do anúncio surpreso. Após tocar em Orkun, ele imediatamente puxa as mãos para trás. Orkun do anúncio fica muito feliz com essa timidez e aos poucos começa a se aproximar de Ira. Ele leva a mão dela até o rosto de Ira e lhe dá um toque carinhoso. Enquanto isso, sua híga madura se aproxima e ela toma providências para tirar o tapa-olho de Ira com as mãos. Seu filho tira o tapa-olho de Ira com as mãos e abre os olhos dela. No Sá e Ali estão felizes assistindo a essa reaproximação de nosso casal e querem levar nosso casal ao momento em que foram felizes e felizes. Enquanto isso, Ali está assistindo Ira e eu disse para amar Ira como sua mãe. Ira, você acha que ele pode retribuir esse amor e como você acha a relação entre a Lira e o Trio Orum? Estamos sempre esperando por você e eu quero você para se inscrever em nosso canal e comentar e curtir nosso vídeo. Enquanto tudo isso acontece e a felicidade do nosso casal piora a cada dia, não subestime as bruxas de Eda. Queremos sempre que estes dias lindos continuem. Mas Fenner nem sempre continua essas felicidades. O que você acha que vai acontecer nos episódios? Ali ouro e Ira serão mil famílias. Você acha que Ira vai engravidar e ter um filho? Siga-nos para mais detalhes. Inscreva-se e deixe um comentário. Tenha um bom dia. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Era manhã depois de uma noite linda e madura com Ira e eles tomaram café da manhã juntos. Depois desse café da manhã, Ira quer ir para seu quarto descansar e se livrar do cansaço. Orum aceita o pedido de Ira e Ira sai do lado do filho e vai para o quarto. Sentado na sala, Ira pensa nos bons e bons momentos que teve com Orum e se esforça para construir um belo futuro com ele. Assim como Ira estava pensando sobre isso, ela de repente sentiu tontura e seu estômago começou a ficar enjoado. Por que você acha que o motivo dessa tontura e náusea em Ira? Você acha que Ira engravidou depois da bela noite e noites românticas com Orum? Você acha que Ira está grávida? O que você acha que é a causa dessa tontura? Conforme a tontura continua, ele de repente começa a sentir náuseas. Nesse exato momento, ele ficou curioso sobre Ira e fomos até a sala para vê-lo? Nesse momento, Orum chega até Ira e olha para Ira, seu filho rapidamente se aproxima de Ira e segura as mãos de Ira. Você tem algo para ver o que aconteceu, Sokakira, e lembrá-los da noite em que viveram. Ira diz que estou bem, não se preocupe, não tenho nada. Ao olhar para a Ira dela, ainda fica tranquila, você está cansada e chateada. Suspeitamos que Orcunira estava grávida. Você acha que Ira está grávida ou se vai ir? Você passou por algo? Dormimos com essa pergunta todas as noites e acordamos com essa pergunta. O que vai acontecer nos episódios? Nosso casal vai ter um filho ou engravidar? Assista aos episódios, comente sobre nós, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de curtir seus vídeos. Com Ira. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Era manhã depois de uma noite linda e madura com Ira e eles tomaram café da manhã juntos. Depois desse café da manhã, Ira quer ir para seu quarto descansar e se livrar do cansaço. Oron aceita o pedido de Ira e Ira sai do lado do filho e vai para o quarto. Sentado na sala, Ira pensa nos bons e bons momentos que teve com Oron e se esforça para construir um belo futuro com ele. Assim como Ira estava pensando sobre isso, ela de repente sentiu tontura e seu estômago começou a ficar enjoado. Por que você acha que o motivo dessa tontura e náusea em Ira? Você acha que Ira engravidou depois da bela noite e noites românticas com Oron? Você acha que Ira está grávida? O que você acha que é a causa dessa tontura? Conforme a tontura continua, ele de repente começa a sentir náuseas. Nesse exato momento, ele ficou curioso sobre Ira e fomos até a sala para vê-lo? Nesse momento, Oron chega até Ira e olha para Ira. Seu filho rapidamente se aproxima de Ira e segura as mãos de Ira. Você tem algo para ver o que aconteceu, Sukakira, e lembrá-los da noite em que viveram. Ira diz que estou bem, não se preocupe, não tenho nada. Ao olhar para a Ira dela, ainda fica tranquila, você está cansada e chateada. Suspeitamos que Oron e Ira estava grávida. Você acha que Ira está grávida ou se vai ir? Você passou por algo? Dormimos com essa pergunta todas as noites e acordamos com essa pergunta. O que vai acontecer nos episódios? Nosso casal vai ter um filho ou engravidar? Assista aos episódios, comente sobre nós, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de curtir seus vídeos. Com Ira. Assista aos episódios, comente sobre nós, inscreva-se em nosso canal e inscreva-se em nosso canal e inscreva-se em nosso canal e inscreva-se em nosso canal.